E quais são os pensamentos que vão te ajudar? É simples. É tu te dizer, eu posso, né? Por que não? Também te dizer assim, até parece assim que eu não posso, mas assim, fica pensando assim, ó, se ela pode, eu também posso, né? Se alguém com 62 anos conseguir dar uma virada na sua vida, por que eu não posso? E tenho várias pessoas, tenho vários exemplos de pessoas que estão mudando totalmente o seu modo de encarar a vida, tá? E para ligar essa chavinha, é importante tu dizer, afirmar e reafirmar. Eu posso, eu posso, eu posso, eu posso. Tu não imagina a força que tem o pensamento.